Comigo não! Vem pra cá, ô menina! Volteu! Não, menina! Amozinho! Não, menina, eu tô conversando! Vamos comer pizza? Pizza! Jéssica, vai dar um order pra Jordana, que ela não guarda o churrasco pra gente. É, Jordana, essa nós tá no churrasco. Pois é, como é que a pessoa vai fazer o churrasquinho, leva 4 churrasquinhos no churrasco. Aí... Aí ela come um, o marido come outro e vende dois. Pois é! Aí vem embora cedo e diz que o churrasco acabou, não liga 8 horas. Pois é! Era nem 10 da noite aí. Não, e você não levou 150, você tem que levar... 200. Mais 300. O máximo 200, porque sobrar você guarda pros outros dias. Qual é o nome da pizzaria aqui? Qual é o nome da pizzaria aqui? Pizzaria Roma. Aroma, pizzaria. Estamos aqui na pizzaria Roma. No Riacho Fundo 1. Pensa numa pizzaria top, massa demais. Agora o povo que atende mal... Não, eu tô brincando. O que é que falou? Bom... Não é não, neném? Pizzaria top. O cara trouxe aqui, não tem nem 5 minutos, olha aí. Já foi embora. Já era. O Gerson comeu tudinho, hein? Não, eu? Ah, Igor, né Gerson? Eu comi um pedaço só, gente. Um não, dois. Não, aqui eu puxei um, veio dois. É isso aí, galera. Tamo aqui comendo a pizzazinha com nossas amigas aqui, ó. Nenenzinho. A Cris lá, ó. A Cris. A Cris. A Cris. A Cris. Dá um alô aí, Cris. Internautas. Internautas? Sim. Nenê, comprou uma cinta, mas... E eu? Cris. Rapaz, eu comprei uma cinta. Minha mulher comprou uma cinta pra mim. Cristal comprou uma cinta pra mim. Toda vez que eu boto... Nem um zoninho não consegue. É três peitos em cada segundo. Por segundo. Três peitos por segundo. Mas boa demais, gente. Se inscreva no meu canal. Jefim Rocha Rocha. Cada dia que passa, tá mais restaurado. Parece um subicultão galinha. O bico dela... Parece um subicultão galinha. É isso aí, gente. Abraço, fica com Deus. Estamos aí. Beijo. Um pedacinho de pizza. Dá um salve aí, galera. Salve, um salve. Diva. Diva tá solteira. Para de comer. Jefim Alu. Fala pra Alu. Aluzinete não veio, mas tá faltando... Não sobrou mais. Ela não veio. Abraço, gente. Fica com Deus, hein. Se ela tivesse vindo aí que não dava mesmo. Hã? Se ela tivesse vindo aí que não dava mesmo a pizza. É verdade. Alu come pouco. Abraço. Tchau. Tchauzinho, amorzinho. Se tu vai postar esse vídeo é útil. Tchau. No meu canal.